Desde o final de dezembro, o vulcão Hunga Tonga tem passado por uma série de erupções bem grandes. No dia 14 de janeiro, teve outra erupção registrada por cientistas locais. Esta erupção aparentemente enorme lançou cinzas a 20 quilômetros na atmosfera, criando um pilar que se estendia bem acima de sua visão. Mas isso tudo é uma questão de perspectiva. A visão impressionante de uma vista do solo só apareceu como um pequeno pilar do espaço. No dia seguinte, isso aconteceu. Esta erupção vista pelos satélites geoestacionários Ghost West e Himawari 8 mostra uma das maiores explosões já registradas em vídeo, talvez até a maior já registrada. Os relatórios iniciais afirmam que essa explosão pode muito bem ser mais poderosa que qualquer explosão nuclear causada pelo homem, e não é difícil entender o porquê. Basta olhar para o quão grande é a nuvem de cinzas. Se colocarmos a explosão sobre a Europa, veremos que cobre uma superfície realmente impressionante. Não visíveis nas imagens de satélite, mas detectados com instrumentos de escuta de ondas de rádio, foram registrados mais de 200 mil relâmpagos na pluma. Os relâmpagos vulcânicos ainda são um tópico de estudo em andamento, e devido à dificuldade em estudá-los, não sabemos exatamente os processos que os causam, mas os cientistas suspeitam se tratar de partículas carregadas positivamente da própria erupção, bem como das interações com as cinzas e a atmosfera. Enquanto a própria ilha é desabitada, as demais ilhas próximas não são. Danos de vulcões vêm em muitas formas diferentes. A mais óbvia é a nuvem de cinzas. As ilhas próximas ao redor ficaram totalmente cobertas, com algumas reportagens dizendo se parecer uma paisagem lunar cinzenta, coberta por um fino manto de cinzas. Todos os moradores das ilhas próximas foram orientados a ficar em casa enquanto as cinzas ainda caíam, pois a inalação pode ser prejudicial aos pulmões. As cinzas se estabeleceram nos suprimentos de água doce, contaminando-os. E o que antes era um lugar verde e colorido, agora se parece com o que aconteceria se você reduzisse totalmente a saturação de uma imagem. Algo inicialmente pouco saudável para as plantas, pois impede que os raios do sol atinjam suas folhas, embora eventualmente seja bom para o solo das ilhas, pois as cinzas vulcânicas são um fertilizante natural, contendo muitos minerais importantes. No entanto, as partículas de cinzas mais leves não apenas atravessaram horizontalmente a atmosfera, mas também certamente penetraram na estratosfera. Normalmente a troposfera e a estratosfera da Terra não se misturam tão bem, então se as cinzas entrarem na estratosfera, elas permanecerão lá e circularão ao redor do globo por meses ou mesmo anos. Os menores aerossóis de cinzas contém ácido sulfúrico, sulfeto de hidrogênio e ácido clorídrico. Curiosamente isso pode ter um efeito de resfriamento muito leve na Terra como um todo, pois o ácido sulfúrico, por exemplo, é conhecido por refletir a luz solar de volta ao espaço. No entanto, as consequências negativas são que eventualmente essas partículas voltarão para a troposfera, onde retornarão à superfície em gotas de chuva ou, em outras palavras, chuva ácida. A próxima coisa que você notará é essa incrível onda de choque saindo do vulcão. A visão fascinante é vista melhor no espectro infravermelho, pois é melhor para detectar a ligeira mudança na temperatura atmosférica causada pela onda de pressão. A onda de pressão viajou mais rápido que a velocidade do som e fez um grande estrondo. Este vídeo pode dar uma ideia da escala dessa onda de choque ao passar por uma ilha a 65 km de distância. Podemos ser gratos que esse estrondo não causou danos aos nossos ouvidos. No entanto, houve relatos de que janelas de residências foram destruídas pela onda de choque. Acredita-se que essa onda de pressão tenha viajado ao redor do mundo pelo menos quatro vezes, conforme detectado por estações meteorológicas em vários países. Nos Estados Unidos da América, a onda de choque não era audível, mas os efeitos podiam ser vistos nas pequenas flutuações na pressão do ar ao passar pelo país. Mas o estrondo foi ouvido em lugares tão distantes como a Nova Zelândia e Austrália e até mesmo no Alasca. De um modo geral, embora as erupções vulcânicas submarinas não causarem tsunamis, mas simplesmente devido à escala e à natureza repentina dessa explosão, ainda foi o suficiente para causar alguns danos nas regiões costeiras em todo o Pacífico. Quando chegou a notícia de que um tsunami era possível, barcos e navios foram lançados ao mar para ficarem de frente para a onda. À medida que os tsunamis chegam à costa, a amplitude da onda aumenta, fazendo com que pareçam muito mais visíveis do que um tsunami em alto mar. O último tano que quero examinar é na própria ilha vulcânica. Esta ilha é muito nova, só existe desde 2014. Isso ocorre porque fica bem no limite da placa convergente do Pacífico e da Indo-Austrália, uma área tectonicamente ativa. Antes de 2014, consistia em duas ilhas praticamente submersas, com a caldeira a cerca de 150 metros abaixo do nível do mar entre elas. Desde então, entrou a erupção preenchendo a lacuna e fundindo as duas ilhas. Como resultado, foi estudado pela própria NASA para entender melhor como a água afeta os vulcões, pois há muitos vulcões antigos em Marte que também teriam sido cercados por água. Os cientistas queriam rastrear a erosão desta ilha recém formada no oceano para ver se há semelhanças com os padrões de erosão dos vulcões marcianos, potencialmente fornecendo evidências adicionais de que certos vulcões marcianos também já foram cercados por oceanos de água. Também é interessante que os cientistas possam dizer exatamente, apesar de suas diferenças, como planetas análogos como a Terra e Marte realmente são. Quanto a Hunga Tonga Hunga Haipai, as cinzas que construíram a ilha inicialmente foram facilmente arrastadas pela água do mar, como um castelo de areia desaparecendo com a maré. No entanto, após cerca de seis meses, a erosão parou quando as cinzas e a água do mar se combinaram para produzir um tipo de rocha mais dura e resistente. E se a atividade vulcânica tivesse parado para sempre, Hunga Tonga provavelmente teria permanecido uma pequena ilha por muitos anos. Entretanto, a força da erupção de 15 de janeiro dizimou absolutamente a ilha, o que era um trecho de terra apenas no ano passado. Agora são duas ilhas separadas novamente, com a caldeira desaparecendo abaixo do nível do mar. Agora imagine se um dia a Terra encontrasse um destino semelhante ao de Marte e seus mares fossem completamente drenados. O que agora parece uma pequena ilha para nós ainda pareceria uma montanha de 2 mil metros de altitude. Embora os vulcões em nosso próprio planeta sejam bastante intimidantes, podemos nos consolar com o fato de que uma explosão desse tamanho poderia ter sido muito pior para nós humanos. Além disso, essa ilha em particular provavelmente continuará sendo examinada pela NASA por anos, de um ano passado. E por que isso é importante? Bem, a atividade vulcânica nessa escala pode ter impactos globais e, ao entender suas interações com a atmosfera e os oceanos, não apenas pode ajudar a prever o nosso futuro, mas também entender o passado em planetas como Marte. Então é isso, a maior explosão já vista do espaço. Muito obrigado por assistir! Gostou desse vídeo? Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Quer saber mais sobre outros fenômenos meteorológicos em nosso sistema solar? Clique aqui na direita da tela para um vídeo muito especial! Quero ajudar o Arsum Brasil a se manter? Conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. um agradecimento especial aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês vem ajudando o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo!